Contando com a força da Ilha do Retiro lotada, o esporte começou sufocando o Cruzeiro. Só que o Leão encontrou pela frente o ótimo goleiro Rafael Cabral, que evitou o gorro negro realizando duas grandes defesas. A Raposa reagiu nesse chute perigoso de Bruno Rodrigues, que passou perto da neta de Saulo. Até que aos 20 minutos, Eduardo fez esse cruzamento perfeito na cabeça de Chico. E o zagueiro, que substituiu o titular Sabino, cabeceou forte para abrir o placar. Esporte 1, Cruzeiro 0. E tinha mais. Wagner Love dominou na entrada da área e chutou no cantinho para aumentar a vantagem. Esporte 2, Cruzeiro 0. No contra-ataque, a bola sobrou para Fabinho, que desequilibrado bateu fraco e Rafael Cabral mandou para escanteio. Já no segundo tempo, o Daniel Júnior pegou de primeira e quase fez o gol da Raposa. Em seguida, Fabinho foi afastar e quase marcou contra. Veja aí. E Saulo teve dificuldades para expalmar a tentativa de Lingo. Até que aos 10 minutos, Bruno Rodrigues soltou a bomba. E o goleiro do esporte aceitou. Esporte 2, Cruzeiro 1. Pouco depois, Labandeira mandou no ângulo e Rafael Cabral expalmou para escanteio. É, mas aos 32 minutos, Fagudo Labandeira aproveitou a bobeira do zagueiro William Oliveira. Ficou cara a cara com o goleiro e teve muita tranquilidade para mandar a bola para o fundo da rede. Esporte 3, Cruzeiro 1. E esse é o placar final da partida. E claro, os 19.600 torcedores fizeram muita festa na Ilha do Retiro após a vitória do Leão. E claro, os 19.600 torcedores fizeram muita festa na Ilha do Retiro.